Tô com saudade E eu não tenho medo em dizer O desejo que eu dou de você O meu colinho que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho que é tua sentada Então senta danada Tô com saudade De beijar você todo E fazer um amor nível hard Eu tô com saudade E aposto que você também tá Eu conheço de longe esse olhar E eu não tenho medo em dizer O desejo que eu dou de você O meu colinho que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Gustavo Lacheta Gustavo Lacheta